Lemuel Luiz Ferreira do Nascimento de 23 anos foi assassinado com cerca de 10 tiros. Ontem à tarde, no Grotão, o Abelie Caetano foi lá e fez a matéria. Mostra aqui. Das 4 da tarde desta quarta-feira aconteceu uma execução aqui nesta rua, que é a rua Adão Viana da Rosa, no bairro do Grotão, que vitimou Lemuel Luiz Ferreira do Nascimento de 23 anos. Segundo informações, ele estaria esperando a sua cunhada ali em uma empresa que faz tatuagem, né? E acabou chegando elementos não identificados e acabaram atirando contra o Lemuel, que não teve ação nenhuma. Ele estava parado em uma moto. Ele estava em frente ao comércio, aguardando alguém da família ou junto com alguém da família, quando foi abordado e alvejado com vários disparos. Cabeça, nuca, rosto e os estojos no local é de 9 milímetros e 380. Doutora, ele tem passagem pela polícia e trata-se também de um crime de execução pela quantidade de disparos? Olha, eu não verifiquei a situação da passagem, mas assim, parece uma execução, né? A motivação, a causa se ele era faccionado ou não, se tinha envolvimento com crime, a gente ainda não levantou isso e vai para a investigação de segmento. Nada foi levado. A moto, o celular, nada foi levado. A família não relatou se ele tinha sido ameaçado em nada, né? Não, a mãe estava muito abalada e eu optei por não falar com ela nesse momento. Na vítima, nós constatamos 10 disparos que a atingiram, 10 disparos de arma de fogo, todos à distância. Encontramos cartuchos, estojos de dois tipos, né? 389 milímetros, 7 ao todo. Com imagens de Ramon Mota, Abne Caetano, Ferinha da Informação, para a TV Arapuã.